Olá, boa tarde. Estamos no ar com o governo agora. O governo iniciou a contratação de mais de 3 mil brigadistas para reforçar o combate às queimadas em todo o país. O Instituto Chico Mendes, que cuida das unidades de conservação, vai contar com 507 brigadistas a mais neste ano. Nestas áreas, a cobertura de profissionais aumentou 85% nos últimos cinco anos. E para prevenir e combater incêndios florestais durante a seca, houve um aumento de 59% no número de brigadistas em comparação a 2016. Nas redes sociais, o ministro do Meio Ambiente destacou o esforço do governo para combater as queimadas. Nós estamos aqui no Ibama, com toda a equipe do Previo Fogo, os brigadistas, que têm feito um excelente trabalho. Um alto treinamento, que são importantíssimos no combate às queimadas. Mas a prevenção também. Esse trabalho feito pelo Ibama está espalhado em diversos estados e vem nesse momento justamente de aumento dos focos de queimar. Até a semana que vem, o governo vai fazer a contratação da vacina de Oxford. A informação é do ministro interino da Saúde. Ele fez hoje um balanço de toda a logística de distribuição de medicamentos e testes para o enfrentamento da pandemia em uma audiência pública virtual no Congresso. Sobre a vacina, Eduardo Pazuello afirmou que o ministério está atento a todas as opções. Disse ainda que os dados sobre a vacina russa são incipientes. E a melhor opção no momento é a vacina do Reino Unido. Está muito incipiente, as posições estão muito ainda rasas. Nós não temos profundidade nas respostas. E, resumindo, sim, nós estamos atentos à vacina russa. E caso isso seja, essa prospecção seja positiva, nós devemos também participar. Eu posso afiançar os senhores que a AstraZeneca com o Oxford é ainda a nossa melhor opção. Nós estamos nela. E vamos fazer a contratação, acredito que até sexta-feira, na semana que vem. O Ministério da Saúde tem em caixa hoje 41,7 bilhões de reais em crédito extra para a Covid-19. Mais de 26 bilhões já foram empenhados. O Brasil adotou uma nova estratégia de testagem. E a meta é processar 115 mil exames por dia. Em relação a medicamentos, quase 20 milhões já foram distribuídos. Desse total, 3,4 milhões são para intubação dos pacientes. O governo está fazendo novas aquisições junto a outros países e a OPAS. E já realizou um pregão eletrônico para suprir a demanda de estados e municípios. O governo agora fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto